Salve os tricolores paulistas! O São Paulo acredita ter uma concorrência difícil pela contratação do atacante Erisson, do Botafogo, mas espera contar com a vontade do jogador para dobrar o clube carioca, que até agora não topou a proposta apresentada pelos paulistas. A diretoria tricolor cita o Coritiba como principal concorrente no negócio e diz que os paranaenses ofereceram ao Botafogo um valor substancialmente maior pelo empréstimo do jogador. Os números são mantidos em sigilo, por hora. Fala, torcida tricolor! Hoje é quarta-feira, aniversário do Tricolor Paulista, então o vídeo vai ser muito especial. Vem comigo aqui, direto do CT. Hoje foi dia do último treino antes do duelo contra a portuguesa pelo Campeonato Paulista, que acontece amanhã no Estádio do Morumbi. E já pensando nesse jogo, o técnico Rogério Senne fez alguns ajustes na equipe no treino de hoje. O trabalho começou com uma atividade física e logo em seguida um exercício tático. E como eu falei no início, esse vídeo é especial porque hoje é aniversário do São Paulo, então nós vamos agora lá para o Morumbi, onde está rolando um evento super especial. E chegamos aqui no estádio do Morumbi para a inauguração da estátua do mestre Telê Santana no dia do aniversário do clube de 93 anos do São Paulo. Então bora acompanhar esse grande evento. É isso para o vídeo de hoje, direto do CT e direto aqui do Morumbi também, nesse dia super especial, aniversário do São Paulo e com a inauguração da estátua. Então vocês viram de tudo hoje, treino, estátua e amanhã tem jogo aqui no Estádio do Morumbi. Vocês vão poder conferir de perto essa nova estátua em homenagem ao mestre Telê Santana. Beleza? Valeu, voltamos em breve e até a próxima. Essa é uma provável escalação para a partida contra a portuguesa. São Paulo e portuguesa se enfrentam nessa próxima quinta-feira dia 26, às 21h30 no Morumbi. O jogo é válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O jogo é válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista.